Não saia do lugar em que você precisa estar, diga aí, diga aí, diga aí, isso é muito forte, eu não vim brincar aqui, eu vim aqui profetizar, e eu tô pegando pra alguém aqui que tá querendo fugir do lugar que você tem que tá, ei, aí talvez alguém tá dizendo, mas eu não tenho perfil, mas Deus está dizendo, mas você sabe segurar a onda, porque o que Deus quer não é apenas formado, se for formado é muito bom, o que Deus quer não é apenas bonitinho, se for bonitinho é muito bom, o que Deus quer é alguém que aguenta a bronca, é alguém que sabe suportar a dor sem prejudicar terceiros, porque tem gente, pastor Cristian, que é até bonitinho, mas na hora que a casa cai, ele é o primeiro a abrir a boca, ele é o primeiro a riar, e essa noite Deus está dizendo, não posso contar com covarde, com medroso, com quem tem medo de demônio, com quem tem medo de cara feia, com quem tem medo de macumba, com quem tem medo de vela acesa, com quem tem medo de sexta-feira 13, com quem tem medo de gato preto, não, 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 Deus está dizendo, eu conto com quem está com a espada na mão, capacete na cabeça, olhando pra Jesus, que é o autor e consumador da fé, e eu tenho uma notícia pra te dar, se você quiser, receba essa palavra, Deus está dizendo, o que começou bom, não vai terminar ruim, o que começou em festa, vai terminar em celebração, Não!